Olá pessoal, quem fala é o professor Eduardo, professor de ciências. Vamos ter aqui agora uma aula sobre animais. Bom, esse é um dos maiores grupos de seres vivos, o grupo animal. Nós sabemos que existem aí cinco classes de seres vivos e nós iremos falar sobre elas entre os animais, né? Os animais vertebrados são aqueles animais que compreendem as classes dos mamíferos, das aves, dos répteis, dos anfíbios e dos peixes. Vamos entender um pouquinho o que é cada um desses animais, hein? Então, quando eu falo em vertebrados, quer dizer que esses animais possuem vértebras, ou seja, ele apresenta uma coluna vertebral, apresenta ossos empilhados e vai dar, então, uma sustentação e mobilidade a partir desses ossos. O sistema locomotor está associado a esses ossos. E aí nós temos algumas características interessantes em cada um dos grupos animais, em cada uma das classes, entre elas, por exemplo, os mamíferos. Então, os animais que são considerados mamíferos têm esse nome justamente por apresentar as glândulas mamárias, ou seja, seus filhotes mamam nos seus progenitores, nos pais. E é uma cena bem comum, a gente conhece muito bem, inclusive nós somos dessa classe, né? Mamíferos. Um exemplo seria bem conhecido os animais de estimação, como o cachorro, quem não dizia aí, o boi, a vaca, né? São exemplares bem comuns, adoradores de leite, inclusive, para nós, né? E aí pensar que o animal possui glândulas mamárias são classificados como mamíferos, o próprio ser humano como um jardim. Mas existem algumas surpresinhas aí, porque existem animais aquáticos que também são mamíferos, como, por exemplo, o golfinho, a baleia, o boto, esses animais são mamíferos aquáticos. Quanto às aves, né, conhecemos bem os pássaros, é um grupo entre as aves aí, que apresentam o corpo revestido por penas. Esses animais não vão ter glândulas mamárias, então eles não são mais mamíferos. Essa característica de possuir dois pés e asas para voarem, além do corpo revestido por pena, isso o caracteriza como ave, né? Por exemplo, aí a galinha. Bom, uma outra classe seria, então, os répteis, né? E os répteis têm esse nome réptil porque são animais que se rastejam. Ele tem o seu ventre ou a sua barriga próximo ao solo. Então, esses animais são vertebrados, hein? Por mais alguns pareçam ser, assim, meio molendo, como, por exemplo, as cobras, mas eles são vertebrados. As cobras, inclusive, elas têm a vértebra que é aquela espinha dorsal, né? Vocês podem ver aí algumas imagens e a gente vai estar entendendo plenamente como é que é a imagem de cada um desses grupos animais aí. Então, os répteis compreendem aí, por exemplo, os répteis que são chamados de quelônios ou testudinhos, que são as tartarugas, os lagartos. Aí você tem lagartixa, sardão, calango, bem conhecido. Também você tem aí os jacaréis, né? Que são os répteis crocodilianos. E aí as cobras, né? Como já dito logo no início. Uma outra classe de vertebrados são os anfíbios. Então, esses anfíbios recebem esse nome justamente por conta de uma característica associada ao seu ciclo de vida. Anfi quer dizer dois, e bio quer dizer vida. Então, esses animais, eles têm duas formas de vida ao longo do seu ciclo. Uma parte em que ele vive na terra e a outra parte em que ele vive na água. Justamente a parte inicial de sua vida é na água, pois as fêmeas colocam ovos na água. E aí esses ovos são fecundados e nasce ali o girino, que é a fase infantil, né? Vamos dizer, a fase inicial dos anfíbios. E aí ele se desenvolve na água até que ele possa, então, partir para a terra. Então, mudam-se características respiratórias, corporais. E esses girinos se transformam em sapo. E o outro grupo, que já é praticamente aquático, são os peixes. Outro grupo de vertebrados, né? Alguns peixes são ósseos, outros peixes são formados por cartilagem, né? Que é um osso um pouco mais mole, não é tão calcificado assim, porém, permite que o animal seja considerado ósseo, né? Como nós bem conhecemos, são animais aquáticos que também põem ovos, assim como os anfíbios. Lembrando dos anfíbios, então, nossos exemplares são rãs, né? Pereca, sapo e salamandra, né? Que é, pode até lhe confundir com réptil, por ter um formato meio que lagarto, né? Parecido com lagarto. Mas as salamandras são anfíbios, justamente porque o seu ciclo de vida compreende duas formas. Uma fase na água e uma fase que é terrestre, né? Onde ele já tem, então, um pulmão e não respira mais por branquias. Com relação aos animais invertebrados, aí fica bem fácil entender. Esses animais não vão ter ossos por dentro do corpo. Não terão vértebra, não terão uma coluna vertebral que vai ajudá-lo a dar sustentação e movimento. São animais de corpo mole. Bom, muitos deles podem ser encontrados na água, uma grande maioria, mas também existem animais que são terrestres, né? Então, nós vamos falar aqui, por exemplo, os principais invertebrados que nós conhecemos são os insetos. Então, a classe de inseto, que esse grupo animal do filoartrópode, é muito conhecido. Eles não têm ossos. Ele até recebe um termo, né? Que ele tem um esqueleto, mas é um esqueleto por fora, uma carapaça, chamado de exoesqueleto. Então, essa carapaça, a capa dos insetos, seria considerada seu esqueleto, mas ele não tem osso por dentro. Então, nós podemos citar aí os insetos, outros animais desse mesmo estilo, os crustáceos, né? Também são artrópodes. Mas aí tem aqueles que têm um corpo molengo, como, por exemplo, os moluscos. Há o caracol, a lesma, esses animais terrestres de corpo mole. Você não vai encontrar osso por dentro desses animais. E também temos alguns invertebrados aquáticos, como as lulas, os polvos. Então, esses animais são considerados invertebrados aquáticos. Bom, as características desses animais são bem fáceis de identificar, né? Quando você os observa. Então, o formato do corpo, a condição do seu ambiente de vida, tudo isso permite que você consiga reconhecer essas cinco classes dos animais. Lembrando aqui, né? Recalculando, os mamíferos têm a glândula mamária, são animais que podem ser terrestres ou aquáticos. Uma grande parte deles possui quatro membros, né? As aves, que também vão possuir quatro membros, porém, duas asas e dois pés, né? Na grande maioria delas. Os répteis, que são animais que se arrastam. E as aves, a gente já viu ali que eles possuem penas pelo seu corpo, né? Os répteis possuem escamas. E são animais que se arrastam, né? Geralmente, tem a barriga próxima ao solo. Então, lembrar aí de tartaruga, lagarto, um jacaré, né? E os anfíbios, que são os sapos, as perecas, as rãs, animais que têm duas formas de vida. E, por fim, os peixes, que são animais literalmente aquáticos. E só lembrando aqui que, exceto os mamíferos, todos os outros grupos põem ovos. Então, todos eles põem ovos. Apenas os mamíferos que não põem. Existem algumas exceções, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, essa foi a aula que falou sobre características animais, em especial as classes animais. Mamífero, anfíbio, ave, réptil, peixes e aves. Um grande abraço a todos e até a próxima.